Duas pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um caminhão na BR-459 na cidade de Caldas, no sul de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, o caminhão estava carregado de frutas e tombou as margens da rodovia. Ainda de acordo com os militares, o motorista de 27 anos estava fora do veículo e o passageiro de 14 anos estava preso às ferragens. Os dois foram encaminhados para o pronto atendimento de Caldas com ferimentos leves. As causas do acidente não foram informadas. Meu Deus do céu, hein? Acidente, mais na conta acontecendo, gente. E detalhe, para todo mundo saber aí, as nossas rodovias, hein? As rodovias estão aí, ó, bombando porque está chovendo demais na conta também. Tem que tomar cuidado aí, gente. É muita chuva, está descendo água para tudo, está com tudo condenado aí. Vamos ficar esperto porque molha muito os barrancos aí na beira das rodovias, molha as rodovias também, vira um sabão, óleo de carro e assim por diante. Né? Tomar cuidado.